Olá, portugueses e portuguesas. Como é que é? Está-se bem ou não? O tema desta semana é Diversão e Cultura. E, para acrescentar algo à vossa cultura geral, eu decidi vir fazer uma pequena introdução aos primórdios desta cena de engolir espadas. Eu não sei se vocês fizeram esta pergunta a vocês mesmos, que é, quem é que foi o primeiro gajo que olhou para uma espada e pensou e o que fiz, se isto era engraçado, era de enfiar na garganta até ao estômago? Não sei quem é que pensou uma cena desta. Fui pesquisar, também não me disse quem é que foi o gajo, mas disse-me que foi indiano. É, esta cena de engolir espadas começou na Índia, há boé de tempo, tipo, dois mil anos antes do nascimento do nosso querido Baby Jesus, também conhecido por Jesus Christ. E os indianos faziam isto para mostrar o seu total controle sobre o corpo e a sua conexão com os deuses. Bem, uma conexão... Às vezes a conexão era tanta que eles engoliam um centímetro ou dois a mais e iam me meter com os deuses. Para sempre. E eles eram os fakirs. Eram assim uns indianos com com barba e turbante e... quer dizer, isto é todos os indianos. Que descobriram que há coisas que supostamente não se pode fazer mas só não se pode fazer porque há barreiras na nossa mente que nos impedem. não é a natureza ou as leis da física que não nos deixam. Não. São apenas barreiras na nossa mente e o que eles fizeram foi treinar a mente para quebrar essas barreiras e conseguirem ultrapassar esses limites. Molir espadas, andar em cima de brasas, dormir em camas de pregos, abrandar o batimento cardíaco quase até o coração parar. Pá, há alguns tipos de cenas que supostamente é impossível. E porquê que eu achei importante vir-vos aqui dizer esse tipo de cenas? Porque o que levou o primeiro gajo a tentar uma cena destas deve ter sido o que me levou a fazer esta campanha pelos freaks e por tudo que é esquisito. Que é, ser normal tem sido a maior seca do mundo. Epá, eu aposto que foi isto que o gajo pensou. Ele pensou, pá, eu não quero ser dessas pessoas. Eu quero ser um super-herói. Eu imagino mesmo a dizer, boy, eu vou engolir espadas, quem achar o contrário pode atar uma bigorna à perna e a mandar-se ao Rio Ganjes. Porque eu não quero saber. Eu sou um super-herói na minha cabeça e quem disser o contrário é uma besta. Isto está errado. E é essa a atitude que eu quero em vocês. Porque como eu disse no meu primeiro vídeo de campanha, aquele que até apareceu na televisão e tudo, eu quero fazer um freak show e a WTF tem ido a várias escolas, a vários centros comerciais e não sei o quê. Epá, mas não tenho freaks. Sempre que aparecem talentos é pessoal a cantar. E uma vez foi beatbox. Se a tua escola tem talentos estranhos, não precisa de ser só engolispadas. Pode ser ilusionismo, malabarismo, pessoas que brinquem com o fogo. Mandem-me o nome da vossa escola na aplicação das eleições de WTF. Mandem-me o nome das pessoas com talentos esquisitos e o respectivo super-poder. E se a vossa escola for a mais votada, nós, a WTF, vamos a essa escola fazer campanha. Sim, é isso mesmo. É esse o prémio. Já viste? Não pode só ter um talento. Não pode haver só uma pessoa, senão não vamos lá. É isso. Fiquem bem. Votem em mim. E até à próxima, meus curos.